Que maravilha! Agora estou em Vila Nova para mostrar mais um grande evento. Isto mesmo! É a Feira Gastronômica, aquela que já é sucesso em Manhã Sul, agora se espalhando pelos distritos, dando grandes oportunidades a seus expositores, a mostrarem seus produtos, comercializarem seus produtos, guloseimas e tudo mais. E aqui a alegria toma conta, que a comunidade esperava, através da Secretaria de Cultura, prefeita por aqui também, a Prefeitura Municipal de Manhã Sul, organizando tudo isso, apoiado pelo vereador Gilson César, o Jussinho. Chegando aqui no Gilson César, vereador, trazendo a feirinha pela primeira vez, aqui está também o secretário de Cultura e Turismo, Silvério, Kildre também do Samal. Gilson, maravilha! A primeira feira! Maravilha! Só tenho que agradecer aí a Prefeita Maria Imaculada Dutra, o secretário de Cultura, Silvério Afonso, e a Associação com o Vilã pela realização dessa festa aqui, né? E quero aqui também já deixar o meu agradecimento ao Kildre do Samal, nosso diretor, que esteve aqui presente com a gente desde ontem, fazendo toda a limpeza dessa praça, fazendo a pintura dos banquinhos, entendeu? Das mesas. E hoje, hoje pela manhã, logo cedo, seis horas da manhã, o caminhão-pipa já estava aqui pra poder fazer toda a lavagem do local, né? Fizeram uma limpeza muito bom, muito importante. O funcionário, conhecido aí como Macumbinho, meus agradecimentos. E agradecimento a todos os funcionários do Samal, que participaram dessa brilhante limpeza, pra recepcionar esse público maravilhoso do Vila Nova e de toda a comunidade da nossa região. Que maravilha. Aqui o Kildre também. Kildre, o pessoal veio e trabalhou com a Finca, e hoje vendo essa maravilha aí, né? O pessoal chegando, delícias e tudo mais. É, com certeza é um prazer enorme estar atendendo a comunidade de Vila Nova. Parabenizar a todos que estavam envolvidos, a equipe do Samal, aqui o Silvério, o Gil Cinto, que ficaram envolvidos aqui, né? No trabalho. E é isso aí. Ficamos felizes, né? De ver muito cheio a alegria da população de Vila Nova. É isso aí. Só aproveitar o evento agora. Parabéns a todos aí. Secretário de Cultura e Turismo Silvério está presente também, feliz da vida, vendo o sucesso da primeira feira, né? Sem dúvida, alegria muito grande, né? Dá os parabéns pra toda a comunidade de Vila Nova, terceira comunidade de distrito, que está recebendo a feira gastronômica após a pandemia. E, mais uma vez, sucesso. Nós tivemos Santamaro, São Pedro, agora Vila Nova. E é muito bom. O objetivo está sendo alcançado. É a família na praça, as crianças na praça, a gastronomia, o comércio sendo fomentado. É isso aí. E eu quero agradecer as pessoas, né? O Gilson, vereador, né? O Juninho, vereador também. E a toda a equipe da prefeitura, né? Todas as secretarias, Samal, Obras, a Secretaria de Cultura. Porque a gente depende de todos pra que as coisas aconteçam. Então, realmente, é uma noite feliz, mais uma noite feliz na feirinha gastronômica, nos distritos. Judite, Fabrício, aqui atendendo o pessoal também em Vila Nova agora. O que você está achando aí? É a primeira aqui em Vila Nova, né? Sim, é a primeira feira e é a primeira que a gente está participando também. Essa oportunidade pra vocês é importante? Sim, com certeza. Não só da gente estar mostrando o nosso trabalho, como fortalecer a cultura nossa aqui na local. Aqui está a prefeitura Imaculada, né? Ela arfitriando essa festa, trazendo alegria pro povo de Vila Nova. Primeira feira. Que sucesso, né, Imaculada? Olha, momento importante, a feira lotada, o nosso objetivo é esse mesmo, trazer as famílias pra rua, né? Foi muito tempo, né, de prisão em casa, então agora é trazer as famílias pras praças, pra bater papo, pra estar com os filhos. Então, valeu a pena, parabéns a todas as pessoas de Vila Nova que envolveram, que ajudaram nessa organização. Ficou muito bom e vamos continuar fazendo. É a primeira feira gastronômica, é a feira da experiência. Deu certo, vamos repetir. A Stephanie está aqui também. Stephanie, você mora onde? Eu moro depois da Igreja Católica. Aqui em Vila Nova? Sim, aqui em Vila Nova. Estou achando essa oportunidade, é a primeira feira, né? Primeira feira. Eu estou gostando bastante. Nunca participei de nenhuma, nem o Manhã Sul, nem nas proximidades. Aqui, aqui muitos docinhos gostosos? Sim, bastante. Tem brigadeiro gourmet e palha italiana. Você que faz? Sim, sou eu que faço tudo. Sucesso aí, né? Oi? Sucesso, né? Obrigada. E aqui também, presença dos populares, pessoas participando e também os artistas da noite aí, que confeccionam tudo isso aí, são golozeimas, produtos a serem comercializados, recebendo essa grande oportunidade também aqui em Vila Nova. Vem, Clairton, com a equipe aqui, trabalhando, né? Clairton de Souza, assessoria de imprensa da prefeitura, está aí presente. E vamos circulando por aí fora? Sempre presente, né? Tudo bem, Theo? Deixa eu levantar aqui para falar com você. Pois é, prestigiando essa feira gastronômica aqui em Vila Nova, está muito legal. Assim como foi nos outros distritos aqui também, muito bacana. Maravilha. A gente percebe que o governo vem trabalhando com amor, com afinco, e levando entretenimento, levando alegria e cultura para as pessoas, né? Sempre é bom reunir as pessoas, né, Theo? Ainda mais na praça. É uma tradição que a gente precisa devolver para a nossa cidade, que é uma cidade interiorana, que tem essas características. E a feira gastronômica tem permitido isso, né? Não só lá no centro, mas também nos distritos agora. Tem sido reuniões maravilhosas. Vereadores presentes aqui também, prestigiando a grande feira agora em Vila Nova. Juninho enfermeiro também aqui com a esposa participando, né, Juninho? Que maravilha aí. Essa feira gastronômica já é um sucesso na região, né? E a gente não podia deixar Vila Nova de fora, uma vez que é o maior distrito, né? E a gente quer fazer disso uma rotina. Eu acho que Vila Nova precisa mais desse entretenimento. Essa praça é uma praça que precisa trazer mais vida a essa praça, né? E é o distrito também. Então, os organizadores estão de parabéns, a prefeita, o secretário de cultura, né? Então, assim, muito bom. A gente vai ser só o primeiro de muitos. Esse aqui é quem? Qual é o seu nome? Jorge. Oi, Jorge. Vale pra mim aqui. Tá gostando aí da feirinha? Já saborei alguma coisa? Muito bom. Tô adorando. Já saborei o chope, né? Eu cheguei agora mesmo, então já saborei o chope. E daqui a pouco vai comer um pouquinho, né? Com certeza. Com certeza. Vou experimentar. Qual o nome do senhor? Paulo. Ô, Paulo, fala pra mim. Tá gostando dessa feira? Tá precisando, Paulo? Rapaz, faz parte, né? A alegria do povo da Vila Nova é essa festa. Tendo festinha, todo mundo une. Vem tomar cervejinho, chope, conversar, bater papo. Conhecer os amigos diferentes. A vida é curta e o mundo é pequeno. Ô, gente, com certeza. Muito bem. Aqui o Jorge do Iberia. A festa tá maravilhosa. Gostei muito. Para avisar todos os barraqueiros, né? O pessoal que tá participando. E tem que nos fazer mais. Porque o Vila Nova merece essas festas. E tem que continuar fazendo. Obrigado, Del. Obrigado por todos. Tudo bem. Encontrei também aqui a Cíntia, né? Cíntia, né? Braço direito da Imaculada, da Prefeita. Está aqui com a gente. Fala, Cíntia, maravilha ver tudo isso. Primeira-feira, um sucesso. Primeira-feira, um sucesso aqui em Vila Nova. É um prazer estar junto com essa comunidade, esse distrito maravilhoso. E é muito bom participar dessa feira, com essa animação toda, de toda a população, depois do período de pandemia. Muito obrigada ao pessoal de Vila Nova, que nos recebe com tanto carinho. Muito obrigada. Alô, alô. Ana Lígia por aqui também. Vila Nova, maravilha, alegria do povo. Tem que existir isso aí, né, Ana Lígia? Faz parte da cultura, do social. Isso também é saúde, né? É bom ver todo mundo além. Está todo mundo junto, né? Então, assim, é muito bom estar aqui trazendo essa festa toda para Vila Nova. O pessoal está aqui divertindo, né? Primeira-feira. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Luiz, né? Me conhece mais como Luizinho, né? Sou morador de Vila Nova. Faço parte aqui da associação de moradores, né? Associação Covilã. Associação Covilã. E estamos aqui tendo, recebendo esse presente aqui com imenso prazer, né? Agradecemos a nossa prefeita Imaculada. E esse grande homem que é o nosso vereador Jusinho, que vem proporcionando pra gente esse grande evento aqui, que jamais aconteceu na nossa comunidade. Eu, sinceramente, estou super orgulhoso de ver, estou comentando pros colegas, que evento igual a este, só se houver um segundo, porque este foi o primeiro. É um orgulho muito grande pra nós, e que possa acontecer nos outros distritos, e outros distritos também possam valorizar, que é uma coisa de suma importante. Estamos muito gratos, né? Eliabe, presidente da associação de Vila Nova, também, presente aqui. Maravilha, né, Eliabe? Maravilha. Aqui estamos aqui, né? Primeira festa graçonômica de Vila Nova. Está sendo um sucesso. Agradeço muito aí aos colaboradores, da nossa prefeita Imaculada, nosso vereador Gilson, Juninho, que está aqui, e os demais que vieram aqui prestigiar nosso município. E isso é uma forma, né, de valorizar os moradores de Vila Nova, porque, de uma vez que é a festa graçonômica, ela é feita com os moradores de Vila Nova. E é uma festa boa, uma festa que vem pra alegrar, uma festa que vem pra trazer alegria a todos nós aqui. Muito bom. Só saboreando aí, né? Com certeza. Primeira feira gastronômica em Vila Nova. Está sendo um sucesso. Comilhas todas deliciosas. Vamos ver se eu vou ter barriga pra tudo isso aí. Mas eu vou passar de barraca em barraca aí, se Deus quiser. Vai valer a pena. Com certeza, 100%. Convido a todos aí que não vêm aqui. Pode chegar, que está excelente. O Gilson está aqui com a gente, delezador, né, desse projeto pra cá. Que maravilha ainda é, Gilson, que fez tudo isso. Muito bom, né, Tel? Ouvir a alegria das pessoas, crianças brincando lá embaixo, né? Pais de família, mães de família, todo mundo junto, trazendo a sua família pra essa festa maravilhosa, que é essa feira gastronômica realizada aí pela Prefeitura Municipal de Manhoaçu e pela Associação Convilã, né? Nós estamos aí dando uma pequena contribuição, né? Apoio a essa festa para que ela possa sempre acontecer dessa forma pacífica e alegre, conforme a gente vê hoje aí. Essa é a primeira feira gastronômica. Esperamos que as outras sejam ainda melhores do que essa que, pela primeira vez, está sendo traga ao nosso município. Quero deixar meus agradecimentos à Prefeita Maria Imaculada Dutra e ao Secretário de Cultura, Silvério Afonso, que também é com o vilã pela realização desse brilhante evento. Música 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 Música